Pessoal, então, bom dia a todos. Nós vamos, então, novamente dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Hoje tem uma questão, cuidados paliativos em urgência e emergência para pacientes que ainda não estão em cuidados paliativos. Os desafios e as condições encontradas no pronto-socorro do Hospital Universitário da USP. Então, quem vai, quem são responsáveis pela apresentação é a divisão de clínica médica do ABAU, da USP. Quem vai apresentar o caso clínico é o doutor André João Rodrigues de Ilobossi, que é médico-residente do Programa de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. E quem vai discutir essa questão é a doutora Carla Tupino, que é médica-assistente da divisão de clínica médica do ABAU da USP. Então, bom apoiar. Bom dia pessoal, eu sou o André. Eu vou apresentar então inicialmente o caso clínico em relação ao tema de cuidados paliativos, pacientes ainda não cuidados paliativos, quais são os desafios e as soluções encontradas pelo PSP. E quem vai discutir o tema é a doutora Carla, que nos auxiliou aqui na montagem dessa apresentação. Para iniciar então, a gente tem uma paciente de 73 anos, trazida pelo SAMU, atendida no pronto-socorro do HU. Era uma paciente parda, viúva, moradora de São Paulo com a filha. E a queixa principal em relação à filha, que motivou a procurar o sistema de saúde, foi salivação excessiva com movimentos repetitivos. Destrinchando um pouquinho melhor a história apresentada, a filha falou, a filha trouxe a paciente que chegou, via serviço de emergência às 19 horas, dia 31 do 8, tem relato de que na manhã, nesse mesmo dia, a paciente já havia sido encontrada com movimentos repetitivos no membro superior direito. E associado a isso, ela notava uma salivação excessiva, com perda da pouca contactação que a paciente previamente tinha. Então, antes do evento, a gente tinha que ter um olho, a paciente, ela respondia com algum som aos tomados verbais, mas nada muito complexo. E além disso, a filha notou que a paciente não estava mobilizando o lado esquerdo do corpo, sendo que previamente a paciente tinha uma redução da força, mas ela ainda conseguia fazer algum tipo de mobilização. Em relação ao histórico pré-epa dessa paciente, a paciente com um quadro de pertenção arterial sistêmica, ela tinha uma insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida, segundo a filha, embora a gente não tivesse um ecocardiograma que mostrasse esses valores exatos da função cardíaca. Ela tinha um quadro de fibrilação arterial, e segundo os termos da própria filha, ela tinha um quadro de epilepsia, que se iniciou após eventos isquêmicos, sendo que esses eventos foram três episódios de ABC, sendo o primeiro lá no final de 2019, e dois no ano de 2021. O século de um em julho, cerca de um mês, um mês e meio antes da admissão da paciente no PS1. A paciente, então, após esses três eventos isquêmicos, acabou em sequela motoras e cognitivas importantes, sendo que ela estava totalmente dependente para a BPD e a IBDs, e a canada. Em relação a essa última internação, a filha falava que ela acabou interna aqui na AC, com a perda da fala, da imunição e da comunicação dos familiares, e acabou recebendo alta para casa, com uma gastrostomia como via para a alimentação, pois ela havia perdido a capacidade da alimentação por via oral, devido a esse ABC. Em relação às medicações de uso contínuo, a gente tem que fazer aqui algumas sessões. Ela chegou no H1 com histórico de talzano, atualmente, a deptiracetam, carfalina, losartan, atenolol, lodipino, atorvastatina e oviprazol. Isso foi uma mudança recente após a clara na internação no UHC, em julho. Mas, previamente a isso, ela fazia um uso um pouquinho diferente de medicações. Ela havia passado em consulta no laboral pouco tempo antes dessa internação, em julho, no âmbito da neurologia. E a médica que estava acompanhando realizou alguns ajustes de medicações. Então, o paciente previamente usava carbalazepina, porque essa médica do âmbito da neurologia acabou suspendendo. E havia prescrito também da migatrana na prevenção de novos ABCs, segundo a pedida da paciente. E a filha refere, então, que depois desse ajuste na medicação com a no âmbito da neurologia, a mãe voltou a ter crises combustíveis e ela estava tendo muita dificuldade de comprar a da migatrana por conta do custo elevado, porque eles não tinham condições de comprar. Ela falou, então, que com essas novas crises combustíveis, ela acabou tendo essa internação no UMHC e aí voltou também com o AVC, e aí acabou indo para casa com uma gastroestrutura depois de uma internação de quase um mês. A dimensão da paciente lá às 19 horas do dia 31 do 8 no HU, ela estava com 10% razoável, 10% de 151. A pressão arterial era de 11 por 9, com uma frequência cardíaca de 98, e saturando o PNR ambiente. Do ponto de vista do exame físico, a paciente estava em estado geral e do ponto de vista neurológico, ela estava vigiou, mas não contactuava. Chamava a atenção o desvio facial esquerdo importante, a paciente estava apresentando no momento da avaliação, na chegada do avalú, movimentos lônicos do membro superior direito, sendo que ela não estava oferecendo a comandos para avaliação de força, e ela via movimentos específicos de retirada portador, saídas com pilas isofóricas e fotorreagentes, e calculado um NIH de entrada bem elevado, 50 pontos. Do ponto de vista cardiovascular, a paciente chamava a atenção no ritmo regular, é um ritmo cardíaco irregular, é condizente com o diagnóstico de fibrilação atrial, que o paciente já sabia previamente ter, mas estava, do ponto de vista, é muito dinâmico. Além disso, o resto do exame segmentar não tinha nenhuma alteração intelectual. Então, diante desse quadro da paciente que foi avaliada via 7 horas no nosso corpo da ANAU, a nossa primeira pergunta, vai estar disponível no GG para ANAU-CP-01, na ANAU-CP-01. Aí eu vou dar para ANAU-CP-01 para vocês responderem, e a gente vai checar quais foram as respostas. A primeira pergunta coloca, qual é a melhor conduta do momento? Então, a alternativa A, diz que a melhor conduta seria realizar uma história para a família presente, e a partir dessa discussão, definir quais são os planos de cuidado. A alternativa B coloca, qual é a melhor conduta nesse momento, seria a realização do momento, que essa é a panha do nervoso. A C, que seria isso por estandamentos, iniciar a terapia antitrombótica de baixo potencial de fílios adversos, sugerido a S-statina. E a D, qual é o mais adequado, seria a neuroimagem avançada, sendo, para a gente considerar a trombectoria metrânica, caso fosse possível. Então, eu queria aqui essa resposta, para a gente dar uma olhada aqui. Bom, a gente tem algumas respostas aqui. A gente vê que a maior parte dos votantes colocaram que a resposta correta seria realizar a história com o familiar presente, e a partir dessa discussão, definir quais são os planos de cuidado. A segunda questão mais votada foi a realização do dia a serponido de novo, e as outras duas alternativas ficaram menos votadas, sendo excluído de sangramento, e a neuroimagem avançada. Depois, a gente vai discutir qual foi a cumpruta tomada, qual é a resposta mais adequada. Após esse primeiro momento, a gente realizou uma avaliação um pouquinho mais detalhada com a filha da paciente. A gente viu que a paciente, então, morava com essa filha mais velha, como eu vi, com os netos, desde 2019, e foi quando ela teve o primeiro ABC. Sendo que, previamente, esse primeiro ABC, a paciente, ela morava sozinha, sendo que ela estava viúva há alguns anos. Em relação às atividades da paciente, ela era... A filha dizia que ela era aposentada, ela recebia algum assílio financeiro do governo, e, previamente, ela era buscada uma cuidadora do lar. Ela era... Antes das primeiras ABC, ela sempre foi muito funcional, ela fazia comida, desempenhava os cuidados da casa. Em relação à vida financeira, não era ela que administrava o dinheiro, mas por uma conta mais histórica. Isso tudo, quem desempenhava foi o marido até ela falecer, então, até ele falecer, então, não foi um hábito que ela desenvolveu de fazer, embora ela tivesse um quadro cognitivo capaz de desempenhar isso. E um evento, uma situação, tinha bastante atenção no nosso estado clínico, é que, apesar da sucessão de eventos ameaçadores da vida, nossa paciente tinha um quadro de... já tinha tido três ABCs prévios, era uma paciente acamada, com bastante sequela, era uma paciente com uma... a retia ia agrada, ela tinha a violação atrial, insuficiência cardíaca, e nunca, nem por questão dela, nem por questões familiares, nem da equipe médica que fez o acompanhamento dela durante 12 de setembro, havia sido discutido qual era o plano com perspectiva de cuidado se porventura a paciente que ficasse dependente da forma como ela ficou. Então, isso foi um ponto que chama muita atenção, talvez é bem comum com pacientes, principalmente no pronto-socorro, é que, por mais que tenham doenças muito graves, essa discussão, muitas vezes, não foi realizada. Nesse cenário, eu vou lançar a pergunta número 2, disponível no gg.gg.hucerp.02, que pergunta, com base para o histórico apresentado, qual é a conduta a ser tomada? Então, a Dela Ativar coloca o que quer dizer da família que a paciente apresenta novos episódios, um novo episódio de sérgio vascular, com grande chance de óbito novas sequelas, e dessa forma, discutir quais são as diretivas de cuidar. A alternativa B coloca que a conduta mais adequada nesse momento seria a promocardia de prévio sem contraste, a C, que seria mais pendente investigar sintomas a serem variados e manter a terapia anticonvulsivante, e a D que seria convocar os familiares para uma reunião familiar de imediato. Vou dar um tempo para a gente poder responder essa pergunta e ver quais foram as respostas mais importantes. Então, o que quer respostas? A gente tem que a mais votada foi convocar os familiares para uma reunião familiar de imediato. A segunda alternativa mais votada foi a que dizia que o mais adequado seria investigar sintomas a serem variados, manter a terapia anticonvulsivante, 20% optada pela tomografia de grânio sem contraste e a menos votada foi dizer a família que a paciente apresenta um outro episódio de cérebro vascular com grande chance de óbito ou não acequentes. Dessa forma, discutir as diretrizes de cuidado. Bom, seguindo a continuidade e a condução do nosso caso, foi a realização de exato endovenoso na paciente, 10 miligramas, ela estava com uma crise convulsiva, ela acabou recitivando as crises novamente e com mais nisso a gente optou por hidratalizar com 20 miligramas por vidro de filipoína. Uma vez que a paciente foi estabilizada, foi solicitado um exame de sangue e um castreiro tabólico sem identificado e após a estabilização a paciente foi enviada a tomografia de crânio sem contraste. Os achados do exame mostram que na tomografia de crânio tinha uma hipoalternação envolvendo a substância branca e cinzenta na região frontotemporal à direita e nos números da base direita compatível com uma esquemia recente de etérea serenal média. Também tinha uma achada de hipoalternação cortico-subcortical à esquerda compatível com uma esquemia subaguda. Talvez esse possui um evento que relacionou a internação no LHC um mês e meio antes da admissão da luna. Ele tinha achados um tom de criose e microgeopatia sem sinais de santamento recente ou de fraturas de crânio. O hemogama dela não tinha nada de alterado no glúmena normal de opostos normais o diferencial de outros de opostos também estavam normais e o número de platina 518 mil. A bioquímica séria então mostrava uma creatinina de 0,5 talvez condizente com sarcopenia a paciente era bastante emagrecida a camada já fazia um tempo ureia, sódio foróximo normal cálcio total normal potássio normal total e chama atenção RMI que embora a paciente fizesse o uso da marfarina curado de coagulação a profetia de eventos cardimbólicos ela estava no RMI fora do álcool de 2 a 3 para prevenção de AVC e paciente com RPA ela estava com 1.22 o PPPA dela estava normal. em base nisso a paciente foi internada dois dias depois conseguimos lavar para ela na enfermaria de clínica médica do Abraú sendo optado por conversas com os familiares sobre os quais era o objetivo de internação foi mantida com venetoína sem ver em trama de 88 mais medicações conforme a necessidade dos sintomas não foram reconciliadas as medicações de uso contínuo nem iniciadas terapias com bótica foi optado com os A.S. sem antipopulação talvez realmente a antipopulação não é tão prepacilante em AVC cardenólico e apesar de com tudo isso a paciente evoluiu com óbito no dia 8 do 9 cerca de 9 dias após a admissão no cronsofú e com base nisso eu coloco a pergunta número 3 que está no gg.gg barra h1cp03 a pergunta número 3 ela é mais em termos burocráticos ela permite em relação a documentação da inclusão de pacientes em cuidados paliativos qual é a alternativa correta a alternativa a coloca que a busca do melhor espejo para pacientes deve ser compartilhada com a família de forma que a família tomará decisões indicando o melhor dos procedimentos invasivos a alternativa B coloca que instrumentos que não é concluído como a ficha de reunião familiar são úteis porém não são obrigatórios durante o atendimento de um paciente candidato aos cuidados paliativos a alternativa C coloca que as diretrizes antecipadas possuem valor da tomada de decisão apenas quando oficializado e registrado o cartório e a alternativa D coloca que é necessário que o responsável legal para o paciente assine o pontuário autorizando a limitação de suporte caso o paciente esteja impossibilitado de fazer com quase 20 respostas a alternativa mais votada de patro da verdade a mais votada ficou que a busca do melhor desfecho para o paciente deve ser compartilhada com a família de forma que ela tomará as decisões indicando ou não procedimentos invasivos a segunda mais votada ficou que instrumentos que não é concluído como a ficha de reunião familiar são úteis porém não obrigatórios na condução com a inclusão do paciente das paliativas a terceira mais votada ficou que é necessário que o responsável legal assine pelo pontuário assine o pontuário na autorização da limitação de cuidado e a última alternativa menos votada ficou que os diretrizes antecipados só possuem um valor quando registrados e oficializados em cartório tem 29 respostas aqui bom então agora vou passar a palavra à doutora Carla e ela vai discutir o tema e colocar as respostas e a discussão desse caso então dando continuidade na apresentação desse caso que eu fui atendido internado lá no hospital universitário eu vou trazer alguns pontos para a nossa discussão então o primeiro ponto é que poucas vezes a cura é uma realidade na medicina se nós vamos parar para pensar quais doenças são curáveis a maioria das doenças infecciosas muitas se curam até sozinha a gente pode ter suporte em algumas vezes mas a maioria se cura até sozinha mas a maioria das doenças tem um curso crônico e antes a morte era algo natural todo mundo entende ah vou morrer um dia mas com a tecnificação da medicina com os avanços tecnológicos tecnológicos nós estamos vendo uma era que parece que morrer alguma coisa estranha como se não fosse a única certeza que nós tivéssemos né e no século XXI o que a gente percebe que a morte ela foi institucionalizada aproximadamente 80% das mortes ela conhece em ambiente hospitalar e com o aumento da expectativa de vida cada vez mais nós vamos ver pacientes com doenças crônicas doenças cardiológicas as neoplasias AIDS entre outras doenças que podem ameaçar a continuidade da vida num curso mais avançado e com isso é crescente o número de pessoas que morrem com sofrimento não aliviado eu gosto desse gráfico aqui é uma representação do Lancet 2017 que fala sobre o acesso a cuidados paliativos e a meditação para dor no mundo e que talvez essa seja uma das maiores injustiças em termos de saúde ao redor do mundo então olha que interessante essa representação gráfica nós vemos que os Estados Unidos Canadá tem uma força bem grande eles tem um acesso muito melhor ali na Austrália Nova Zelândia também vem e a Europa mas se nós olharmos para a América Latina para a Ásia para a África isso é uma coisa assim uma iniquidade muito grande esse outro gráfico da World Paliative Care Alliance que mostra o nível de desenvolvimento de cuidados paliativos ao redor do mundo e também a gente observa que Estados Unidos Canadá Nova Zelândia e Europa estão muito bem e que quanto mais verdinho melhor e quanto mais muito vermelho pior em termos de desenvolvimento de cuidados paliativos e a gente vê que a América Latina como um todo a África e a Ásia estão com nível ali em torno de 3A 3B que é uma provisão isolada muitas vezes e no nosso na nossa parte aqui na América do Sul a Argentina é um lugar que está um pouco à frente em cuidados paliativos e o Chile o Dubai Chile e a Argentina essa é uma matéria de 2010 da Folha que mostrou que o Brasil era o terceiro pior lugar para morrer essa é uma matéria que chama a nossa atenção nosso país não é um país tão pouco desenvolvido assim para ser tão único com base no que para essa matéria com base nesse ranking da The Economist que mostra avaliou ali a qualidade da morte ao redor do mundo nesse primeiro ranking foram avaliados 30 40 países e o Brasil ficou entre 0 e 8 só não foi pior que a Índia e que a Índia mas alguns países também envolvidos Coréia do Sul Dinamarca também não tiveram um ranking tão bem então eles olham quais são as coisas que impactam isso então desde questões culturais a questão da gente não ensinar cuidados paliativos nas graduações de saúde e também você não ter uma política nacional sobre o tema desses países e aí em 2015 cinco anos depois saiu um segundo ranking e aí nesse ranking já foram avaliados 80 nações então eles ampliaram de 40 para 80 o primeiro do ranking é o Reino Unido para quem não sabe o Reino Unido é o eixo dos cuidados paliativos modernos então lá na década de 60 a Denise Cicely Saunders foi uma das fundadoras que a gente tem de um movimento que fala de paliativo moderno nesse ranking o Brasil ficou em 42 de 80 é muito difícil dizer se a gente conseguiu avançar de 2010 para 2015 porque outras nações entraram no ranking então ficou um pouco difícil mas a gente vê que a gente ainda está bem aquém do esperado e aí em 31 de outubro de 2018 então nós estamos fazendo esse mês três anos foi disposta as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos à luz dos cuidados continuados integrados no SUS então foi o início da política pública de cuidados paliativos no nosso país e eu vou destacar aqui alguns pontos para trazer para vocês então o primeiro cuidado o cuidado paliativo tem que ser um cuidado continuado integrado ofertado nas redes de atenção à saúde ele deve ser ofertado para toda pessoa afetada por uma doença que ameace a vida seja ela aguda ou crônica a partir do diagnóstico dessa condição e não apenas na criminalidade esse é um outro ponto que eu vou destacar a organização dos cuidados paliativos deve ter como objetivo integrar os cuidados na rede de atenção à saúde fomentar isso está aqui nos pontos muito importantes para a gente então fomentar a instituição disciplina e conteúdos programáticos de cuidados paliativos no ensino de graduação e na especialização dos profissionais de saúde e outro ponto muito importante que isso tem que abranger toda a linha de cuidado todo o nível de atenção com ênfase na atenção básica que é a ordenadora do cuidado mas pode ser domiciliar pode ser paciente internado todas as linhas de cuidado e aqui também está descrito no seu artigo quinto que o cuidado paliativo tem que ser feito na atenção básica na atenção domiciliar na atenção motorial na atenção urgente e emergência e na atenção hospitalar e aí eu queria falar um pouco para vocês sobre a derivada onde surge a derivada essa palavra o paliativo porque na nossa cultura brasileira a gente tem de muito paliativo como dar um jeitinho fazer de qualquer jeito quando não tem que fazer eu faço um paliativo na verdade é uma palavra latina que ela deriva do palio que era o manto que os cavaleiros usavam na época das cruzadas e a ideia da palavra é cuidar proteger e não fazer de qualquer jeito e com base nisso eu trago para vocês a definição de cuidados paliativos que é da Organização Mundial da Saúde de 2002 essa definição de apoio de vista e continua mesmo e o que que fala cuidar do paliativo é a abordagem que promove a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares então não dá para pensar cuidado paliativo se eu não pensar na família no contexto desse indivíduo diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio de sofrimento para isso requer a identificação precoce avaliação e tratamento impecável da dor e de outros problemas de natureza física psicossocial e espiritual então não requer que nós olhemos o nosso paciente de forma integral e não apenas um aspecto físico e aí eu gostaria de deixar isso aqui bem claro para vocês sobre a diferença de cuidados paliativos e mistanásia infelizmente em muitos locais do Brasil a pessoa fala esse paciente aqui ele é cuidado paliativo mas na verdade não está sendo feito cuidado paliativo e sim a mistanásia o que que é a mistanásia? é o abandono é a ausência de cuidados é o último paciente que a enfermagem troca é o último que o médico vê é o paciente que vai dar banho se der tempo que vai medicar se der e não é isso que a gente preconiza em cuidados paliativos não confundir mistanásia com distanásia distanásia é a obstinação terapêutica é o prolongar ali o sofrimento do paciente então vamos ter muito claro que cuidado paliativo não é mistanásia e esse outro gráfico ele mostra aqui um pouquinho o quanto a necessidade de cuidado paliativo ela pode mudar o curso de uma doença eu tenho períodos de atualização de observação depois o paciente melhora e eu chego no curso mais crônico da doença que pode estar estável até o momento em que esse paciente ele tem uma debilidade muito aumentada e próximo a morte ele vai precisar mais ainda de cuidados paliativos e o cuidado paliativo ele não termina com a morte mas existe a assistência ao luto dessa família dessa rede de suporte desse paciente e esse modelo de atenção em cuidados paliativos é outra coisa que eu gostaria de frisar bastante para vocês porque a gente vê hoje muitas vezes as pessoas lembrando de cuidado paliativo eu até brinco um pouquinho assim que é na hora da extremação é naquela hora que o paciente já está nos seus últimos momentos ou nos últimos dias ou nas últimas horas de vida e é nessa hora que vão pensar em cuidado paliativo então ele passou o tempo todo ali com o tratamento muscular da doença e quando ele está ali no momento final eu vou pensar em cuidado paliativo ele morreu acabou na verdade não é isso que é preconizado isso é um modelo que nós chamamos de dissociativo o modelo que a Organização Mundial de Saúde preconiza é esse modelo então o paciente ele vai receber cuidado paliativo a partir do momento que ele tem um diagnóstico com uma condição muito grave e o quanto de cuidado paliativo ele vai receber vai depender muito da evolução dessa doença então a gente sabe que com o avançar da doença o tratamento modificador ele vai perdendo um pouco a importância e o cuidado paliativo vai ganhando muita importância e a terminalidade quando esse paciente chega já no processo de terminalidade já tem todo esse preparo não só do paciente como da família e todo esse suporte controle de sintomas aí o cuidado paliativo ele também vai estar no processo de morte que seria aí as últimas horas os dias que o corpo hoje infelizmente muitas vezes vão lembrar de cuidados paliativos e ele continua também no luto dando assistência e suporte aí para a família desses pacientes então é muito importante essa distinção do cuidado paliativo da terminalidade como eu falei terminalidade é um pedacinho lá do cuidado paliativo porque isso vai influenciar a ilusibilidade dos pacientes vai bloquear critérios e soluções adequados para o cuidado apropriado e uma das formas de a gente avaliar a ilusibilidade é essa forma que eu dei o Stunt's Premier Proactive Identification Guidance então é como eu identificar de uma forma proativa esses pacientes isso aqui é do Royal College of General Practitioners e ele tem três pontos chaves uma é identificar pacientes que podem estar no último ano de vida e aí uma das formas a gente identificar isso é com a pergunta surpresa que alguns já devem estar familiarizados outra é a gente sempre lembrar de acessar e reassessar o paciente na evolução da sua doença pensando nas suas necessidades e planejar tanto na sua vida sua qualidade de vida como como será a sua morte quando chegar esse momento se a gente pensar quais são as trajetórias das doenças as três trajetórias principais e uma quarta forma de morrer que é a morte súbita que é uma morte que pro paciente talvez seja menos dolorosa mas pra família geralmente é muito traumática então tirando a morte súbita a morte que vem sem avisar como que a gente vê as possibilidades de morte então o primeiro que é o gráfico aqui no canto superior esquerdo mostra o paciente típico dos pacientes com câncer que eles tem uma funcionalidade alta e chega no momento que a doença começa a progredir e avançar cada vez mais o segundo o modo errático às vezes a gente fazer imprevisível a moda de doença orgânica crônica que é o que aplicava a doença cardíaca a DPOC e tantas outras até outras doenças que o paciente tem uma evolução em escada que a gente fala ele vai caindo quando ele tem alguma intercorrência mas ele não está à volta com o nível que ele estava anteriormente então cada vez mais ele tem essa queda e o terceiro modo é o modo da fragilidade demência o paciente com multimorbidades que ele tem um evento e sempre ali no tempo de vida ele acaba tendo uma funcionalidade muito reduzida com base nisso eles lançam para a gente se perguntar em relação a uma pergunta que o médico deve fazer para si mesmo que é a pergunta surpresa você se surpreenderia se esse paciente morresse nos próximos anos ou nos próximos meses semanas ou dias mas a pergunta surpresa quando a gente fala de ano é uma pergunta muito aplicável para os pacientes ambulatoriais por exemplo a gente vai falar um pouco sobre isso então essa seria uma forma de a gente começar a acessar e pensar em acessar valores também e aí eles colocam aqui os três três degraus três testes que você pode ter então o primeiro é perguntar a pergunta surpresa se a resposta for não não me surpreenderia então provavelmente esse paciente deve ter necessidade de cuidado paliativo não quer dizer cuidado paliativo exclusivo mas junto para também um modificador de doença então a gente tem que fazer planejamento e acessar isso e no caso de resposta ser não a gente pensar se ele tem alguns indicadores por doença a gente tem especificamente para cada doença indicadores prognóstico isso pode ajudar também ou se a resposta também for não a gente tem que lembrar de reacessar esses nossos pacientes com frequência então quando o paciente com doença crônica e doença por não está avançada tem que ser reacessado em relação a isso e aqui eu coloquei uma forma de a gente acessar também com indicadores mais específicos então vou dar o exemplo aqui da incência cardíaca paciente que já tem uma ICNH4 mostra um prognóstico muito ruim pressão de gestão abaixo de 20% uma arritmia nova cinco desfrequentes do AVC então isso aqui por exemplo a gente pensar na nossa paciente ela já até entraria também nesses critérios a pressão de gestão a gente não tinha mas era reduzida mas teve novo AVC das frequências em serviços de internação isso é uma coisa que pode guiar muita gente e das frequências a emergência e a internação é uma coisa que mostra muitas vezes uma doença avançada e aqui tem por outras doenças tem muito mais existem formas para cada doença uma doença neurológica a gente tem alguns critérios prognósticos que podem ajudar bom e aí vamos voltar agora para a pergunta então a primeira pergunta era nesse momento qual que era a melhor conduta a admissão a gente tem que lembrar que essa paciente ela estava tendo movimentos clônicos no meio superior direito ela veio por crise convulsiva a filha trouxe porque ela estava salivando tendo um movimento clônico então o paciente chega à nossa frente convulsionando isso é uma emergência médica independentemente se é um paciente que é medido ou acudado palestrante ou não que é uma coisa que nós temos como tratar e fazer esse paciente melhorar então nesse momento a primeira coisa que a gente tem que fazer após levar esse paciente para a sala de emergência ali é realizar um jezepam pensando em abortar a crise óbvio que também conversar com essa família entender esses suportes vai ser super importante definir o plano de cuidados mas a gente não pode esquecer que a gente tem um paciente convulsionando na nossa frente então aqui a primeira pergunta seria realizar o jezepam com o objetivo de abortar a crise e ali já passando para a segunda pergunta que também é continuidade com isso então quase um histórico apresentado dessa paciente dessa evolução de tudo que aconteceu qual seria a forma de condução nesse momento e aí a resposta aqui também seria a tomografia de crânio sem contraste por quê? é importante a gente entender se a paciente teve um baixo sangramento no cérebro era um paciente enxagulado poderia né antes de sair ainda o quadro a gente não sabia poderia ter sangrado ou se era um movimento o que estava acontecendo ali por que é importante isso? até para conseguir conversar com essa família e ter uma ideia de planificação de cuidados melhor então tudo isso daqui na verdade gente todas essas alternativas elas devem ser feitas nesse caso tem que se colocar essa família conversar com ela mas eu não posso dizer que já teve um novo evento sem nem ter certeza ainda mais que eram difíceis a neurológica essa paciente investigar como a ser paliado sempre e manter terapia descontivante também isso aqui vai fazer parte e convocar pacientes para reunião familiar também a gente vai ter que fazer mas eu tenho que entender o que está acontecendo com essa paciente para eu poder planificar tudo isso de forma adequada e aí eu gostaria de relembrar para vocês então os pilares de cuidados paliativos então uma das coisas é isso aqui bom controle de dor e outros sintomas se eu não controlo bem a dor se eu não controlo os sintomas desse meu paciente eu não posso falar com o cuidado paliativo a outra coisa é o trabalho em equipe em equipe interprofissional super importante a comunicação a gente sabe que a comunicação na medicina no serviço de emergência ela é fundamental o cuidado paliativo então ela tem uma grande importância a gente sabe que as palhas de comunicação podem fazer todo um bom trabalho e curar-lo abaixo e lembrar do acordo de ciclo social e espiritual a todos os pacientes e eu gostaria de trazer alguns aspectos éticos e legais porque essa preocupação principalmente em tempos tão sombrios como o que nós estamos vivendo e que infelizmente a gente viu um senador da república falar coisas tão bárbaras sobre cuidados paliativos acho que é importante a gente ter isso muito claro na nossa mente então primeiro a nossa Constituição Federal fala aqui da dignidade da pessoa humana então a gente tem que pensar se o tratamento que eu estou propondo é digno para esse paciente no artigo 5º também o capítulo 1 fala que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante no estado de São Paulo a gente tem uma lei que é a lei Fovas de 99 que ela fala dos direitos dos vários serviços de saúde fala o direito a dignidade um atendimento respeitoso atencioso o direito a recusa a autonomia do paciente e sobre recusar tratamento doloroso ou extraordinário para tentar prolongar a vida então isso é o que nós temos de lei também no estado de São Paulo agora além de cuidados paliativos especificamente no nosso país não temos nenhuma mas nós temos introduções do Conselho Federal de Medicina que a jurisprudência entende como força de lei então a primeira resolução é de 1805 de 2006 que fala é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave durável respeitada a vontade da pessoa ou do seu aplicante legal então está muito claro o nosso entendimento que o paciente ou que a família por causa o paciente não possa responder por si eles têm que estar de acordo em entender a proposta então isso permite não praticar ou suspender a preocupação quando isso surgiu era o médico ser penalizado no código penal fala sobre omissão do seu povo então essa era a preocupação dos médicos mas a nossa resolução do Conselho Federal de Medicina é de 4.4 a outra resolução é a 1.9 de 6.2012 que fala sobre as diretivas antecipadas de vontade eu coloquei só um recerto aqui pra vocês mas quando a gente fala sobre isso a gente dizia que o paciente enquanto ele é lúcido orientado ele deve escolher o que ele gostaria ou não que fosse feito com ele quando ele não puder expressar deprimente isso quando ele não tiver mais autonomia e aqui cabe o médico registrar no pontuário essas diretivas de vontade que forem comunicadas pelo paciente e aí o nosso código de ética médica que foi revisado em 2019 que a gente teve os princípios fundamentais nas situações clínicas irreversíveis e terminais o médico evitará a realização do procedimento diagnóstico terapêuticos desnecessários e pronunciará ao paciente sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados então eu não fazer cuidados paliativos eu estou sendo antiético quando o meu paciente tem essa necessidade e na relação com a família ali também no capítulo 5 do código de ética médica fala que é verdade o médico abreviar aqui do paciente ainda que a pedido do seu paciente o do paciente legal então entender que não é abreviar a vida mas que nos casos do ente infurado terminal devem oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ação do diagnóstico terapêutico inútil ou obstinada também levando sempre a vontade a consideração do paciente ou na sua possibilidade do cliente legal então aqui nós temos que entender que não fazer cuidados paliativos então fazer exista na Ásia também é antiético e aqui no artigo 36 também fala que deve ser auxiliar todos os cuidados necessários inclusive os paliativos para os pacientes com doença avançada porque infelizmente o que a gente vê o médico abandonado o paciente quando ele o tratamento modificador de doença acaba quando ele tem e não tem mais o tratamento modificador o paciente é abandonado isso também é antiético e aqui também o ordenamento jurídico essa aqui é uma opinião do juiz que é o Zé Henrique Torres que ele fala que o paciente com doença terminal e faz doença infurável o qual é o que ele entende essa opção é uma frase que é bem interessante dele os aparelhos de suporte são ligados ou mantidos não para evitar a morte que é inevitável que a morte é irreversível e inexorável mas sim para manter a vida artificialmente ele fala sobre isso no caso de se suspender ou aqueles pacientes em terapia intensiva com situações muito graves a vida dessa situação mantida por aparelho também se elas são assistidas reanimador tratamento com TI não é um dado de habilidade mas um mero artifício o médico não pode evitar a morte a situação é irreversível e não é transitória os procedimentos e tratamentos não tem sentido curativo portanto não há dever de mantença nesses procedimentos e não se pode dizer que o médico não causa a morte do paciente quando o suspendeu ou o limitou e a gente pensar que no Brasil aos poucos a gente está aumentando muito a indicação de situação paliativa dos pacientes que tem essa indicação então a gente vai pensar na Austrália isso é um procedimento corrente realizado já há muitos anos e aqui aos poucos a gente está também tendo isso e aí eu queria falar um pouquinho sobre cuidado paliativo nas unidades de urgência e emergência então é comum a procura de pacientes por atividade por atendimento na unidade de urgência e emergência em períodos de acervação e doença grave principalmente no seu último ano de vida nos seus últimos dias e últimas horas mas a cultura da emergência muitas vezes é que a gente vai ter que salvar o paciente ou resolver ou reverter aquele quadro mas muitas vezes ele é um quadro irreversível então a gente tem um conceito às vezes que emergência não é a local de fazer cuidado paliativo mas lembre-se tudo que eu falei até no começo da aula sim emergência também se faz cuidar do paliativo ele tem que ser feito em qualquer lugar que tem um paciente que vai apresentar uma necessidade e o que a gente tem que entender é que muitas vezes a porta de entrada desse paciente que é um serviço de saúde vai ser a unidade de urgência e emergência então as barreiras para cuidar do paliativo na unidade de emergência incluem o que? uma formação deficitária ou inexistente dos profissionais de saúde em cuidado paliativo uma percepção generalizada que é um lugar errado para morrer uma carga emocional um espaço físico muitas vezes muito pequeno uma superlotação falta de tempo estratégia de recurso contexto sociofamiliar então esse estudo apontou vários pontos aí que pode se encontrar a cuidado paliativo na unidade de emergência e aí uma coisa que é muito importante a gente falar que muitas vezes não é uma prática ambulatorial corrente não é só no Brasil eu queria levantar esse estudo aqui isso é uma realidade de muitos países não é uma prática ambulatorial conversar com nossos pacientes sobre as suas preferências sobre os objetivos de cuidado sobre conversa de fim de vida e aí esse estudo aqui mostrou quais são as opiniões dos médicos sobre esse planejamento de cuidado antecipado e apesar de 99% dos médicos falarem que acham importante esse é um tema importante para se ver apenas 29% falaram que tinham um treinamento formal ou que faziam isso de alguma forma então quais são as barreiras que esses médicos alegaram não tem tempo ou achar que se falar com o paciente sobre isso ele vai se sentir desesperançoso ou vai se ficar desconfortável que vai girar a esperança do paciente mas quando a gente pergunta para os pacientes se eles gostariam de falar sobre isso a maioria dos pacientes vai falar que sim que gostaria de definir ou de falar sobre o seu planejamento de cuidados e a grande questão é se o médico que acompanha esse paciente o médico do ambulatório que tem um paciente com uma doença crônica avançada não fala sobre isso vai restar muitas vezes para o médico da emergência que tem o contato pela primeira vez com esse paciente realizar essa conversa ou com o paciente ou quando não for possível com ele muitas vezes com a família em situações que são não ideais por isso que é uma necessidade tão grande a gente falar sobre isso ou também em pacientes ambulatoriais eu falo um pouquinho para vocês na parte final da apresentação das soluções encontradas na nossa unidade de urgência e emergência a nossa unidade é uma unidade diferenciada desde dezembro de 2017 então nós temos pacientes ou de SAMU ou de COBOL ou de atualmente desde a início da pandemia pacientes do PSLA do pronto-socorro Bandeirantes e a gente tem uma demanda espontânea que não é tão alta mas ainda existe uma demanda espontânea então esse daqui foi um levantamento de 2020 de um período de 2020 que mostrou que o nosso perfil epidemiológico é que são pacientes com indicações de cuidados paliativos lá na unidade de emergência da VAUL é um predomínio de pacientes idosos então a mediana de idade é de 76 anos variando de 49 a 96 e a nossa indicação de cuidados paliativos são pacientes com doenças crônicas o que predomina são pacientes frágeis então a gente tem muito paciente idoso no contexto de fragilidade mas a gente tem muito paciente com demência com AVC câncer incidência cardíaca DPOC cirrose então o modelo de doença crônica é o prevalente da nossa unidade de emergência e as comorbidades mais prevalentes são infetensão incidência cardíaca demência DPOC então doenças crônicas e aí quais são algumas das soluções encontradas uma é a realização de reuniões familiares então essa é uma prática muito corrente na nossa unidade de emergência reuniões familiares então desde os internos de medicina os R1 os R2 geralmente quando é interno o R1 o assistente sempre vai junto o R2 eles já estão bem mais experientes eles passaram muitas vezes o estágio de cuidados paliativos às vezes eles mesmos fazem reunião com a família mas também quando os exames participam e é muito importante essa reunião familiar para a gente entender o curso da doença entender quais são as expectativas do paciente e da família comunicar as notícias muitas vezes infelizmente essa é uma coisa que o médico quando decidiu fazer medicina vai enfrentar muitas vezes na sua vida e esclarecer o planejamento de cuidados para aquele paciente com base nisso vamos falar nossa terceira pergunta que é a questão da documentação para a condução do paciente de cuidados paliativos qual que era a alternativa correta essa daqui a mais votada foi a número A que foi mais de 50% que falava que a busca do melhor do seja para entender deve ser compartilhada com a família de forma que ela tomará a decisão indicando ou negando o procedimento vazio a gente está muito cuidado com isso porque assim imagina eu falar para um familiar com uma doença crônica e me diz olha você quer que entuba sua mãe? você quer que liga a droga a vazioativa? você quer que faça com a dieta de central? muitas da família não entendem nem o que significa isso ou o que isso muda para o paciente então essa decisão ela é uma decisão técnica porém como tudo fala com as resoluções do Conselho Federal de Medicina ela tem que ser compartilhada com a família então nós vamos fazer a nossa decisão explicar para a família óbvio que uma situação que existe um choque a gente vai ter que entender o que é esse choque e as resoluções a gente tem que estar muito claro se a família não concordar com a abordagem paliativa apesar de todo esclarecimento primeiro entender o que está acontecendo muitas vezes a gente vê que é uma família ou um familiar que discorda que abandonou esse paciente então sente culpa sente outras coisas a gente tem que entender isso mas realmente a uma negativa pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina a gente deve fazer procedimento invasivo mas isso é diferente de eu falar que a família que escolhe a família que decide o que você quer que faça fritas acompanha quer batatinha não é isso então a gente tem que entender sim que é uma decisão técnica eu não posso colocar o peso dessa decisão para um familiar que muitos familiares vão se desculpar ou achar que estão abandonando ou não o paciente aí outra coisa que antes de falar correta as diretivas antecipadas possuem o valor de tomada de decisão apenas quando foram oficializadas em cartório não e como a gente não tem lei são resoluções não tem sentido o registro em cartório isso não é obrigatório não é isso que o que preconiza a resolução é estar descrito em troncoado e a D fala é necessário um consagro legal assine o troncoado autorizando a limitação de suporte isso também não está descrito em lugar nenhum né que ah vem aqui assim então que você quer que faça isso isso não é recomendado e de outra forma você queria passar para o familiar uma decisão né e uma coisa uma conduta que tem que ser médica então a resposta correta seria os instrumentos que não tronco como ficha de reunião familiar são úteis porém não obrigatórios durante o treinamento de um paciente que dá de malha ativa e aí eu vou mostrar para vocês um termo que a gente fez que apesar de não ser obrigatório pode ajudar muitas vezes o nosso direcionamento e o prontuário né nós encontrarmos isso no prontuário que nós padronizamos né então desde o final de 2019 o termo de inclusão e mudanças paliativas os principais objetivos foi melhorar o exercício no prontuário muitas vezes eu vi no prontuário assim ah conversei com uma filha que entende medidas de conforto isso é uma coisa muito genérica quem é essa filha quem conversou que medidas de conforto avaliar objetivamente a funcionalidade do paciente então isso é muito importante entender qual momento né da doença ele está entender os critérios de legibilidade para cada paciente então o modelo da nossa ficha é esse aqui então o UHU como muito sabe o nosso prontuário ainda é no papel a gente não tem prontuário eletrônico então esse aqui é um termo que é anexado ao prontuário do paciente então aqui tem a identificação desse paciente um breve resumo sobre esse caso e aqui fala qual é a principal adicção de cuidados paliativos então demência EADC câncer incência cardíaca depressão eles ajudam a entender qual é a principal adicção nesse caso quais são as outras comorbidades apresentadas direitos antecipados de vontade o paciente é lúcido capaz de ter autonomia sim ou não então se sim ele que tem a principal poder de decisão em relação aos seus cuidados se não a nossa reunião familiar quem foram os presentes e o grau de parentesco quem estava presente de equipe de saúde e após essa conversa a gente já definiu um planejamento inicial isso aqui é apenas um planejamento sobre as medidas de limitação de suporte isso não é um planejamento completo de plano de cuidado mas isso vai dar um norte muitas vezes e lembrar que não é perguntando para a família você quer que entuba você quer que reanima não é isso mas assim entender o contexto e conversar sobre o que a gente sente importante para esse paciente e explicar o que são os cuidados paliativos e aqui o PPS que a gente deixou perto da folha a escala que vai ajudar muito a rotear a gente então essa escala a escala de perfeição paliativa ela pode ser usada para qualquer paciente com doença crônica inclusive ou oncológico lembrando que para oncológico a gente utiliza o PFOG mas que pode também ser usada no PPS e ela leva em conta a deambulação atividade dentro de doença o alto cuidado a ingesta e livre de consciência o levantamento que a gente fez também no HU mostrou que os cuidados paliativos são abertos realmente perneiramente a renomidade e emergência a maioria dos pacientes tem o PPS em torno de 30 e o PPS da nossa paciente o básico dela já era 20 olha só o PPS de 30 totalmente acamado incapaz para qualquer atividade doença extensa dependência completa ingesta normal ou reduzida e o nível de consciência completo de sua novença então a nossa paciente já era que a gastrostomizada de base então a gente o PPS aqui basal em torno de 20 já mostra uma fase muito avançada da doença e essa escala guarda uma relação prognóstica para doenças crônicas a gente sabe que o paciente com PPS de 50 para baixo tem uma expectativa de vida inferior a 6 meses na média uma exceção para isso é para o demencial demência pode se arrastar por muitos meses anos principalmente com medidas artificiais e aí outra solução encontrada é o programa de desospitalização também o levantamento realizado na nossa unidade em média os pacientes que entraram pela emergência 40% vão de alta hospitalar então quando esse paciente vai de alta para onde esse paciente vai ser atendido no ponto de melhorar o seu cuidado então se o paciente tem um PPS maior ou igual a 40 ele vai ter o ambulatório de cuidados paliativos que é o ambulatório que eu vou falar rapidamente para você no próximo slide e se ele é um paciente com PPS abaixo de 40 residente da região do Santan ele vai para o PAGE que é o nosso programa de atenção domiciliar que completou 20 anos o PAGE do Avaú então a funcionalidade vai ajudar a família a gente determinar qual foi o melhor serviço para ele então foi o primeiro do PAGE ele começou a imagem em 21 anos esse ano é um equipe multiprofissional então diminui o tempo de internação otimiza a utilização de leito previne reinternação ajuda no cuidado orientação de família contribui para a capacitação de profissionais de saúde então residentes de enfermagem físico também passam no PAGE e é um importante recurso para nós e o ambulatório de cuidados paliativos ele foi criado em março de 2020 ele também é muito profissional um dos objetivos da criação ele é um ambulatório didático então ele foi criado nos internos do sexto ano de medicina aqui da USP e também atualmente os residentes de farmácia passam nesse ambulatório e aí a gente tem todos os profissionais enfermeiros foros serviço social que não são alunos residentes mas que também dão suporte isso também um dos suportes é reduzir essa vinda desnecessária unidade de urgência porque esse paciente tem uma rede de apoio de suporte para entender controlar sintomas e suporte para pacientes familiares e cuidadores e quando chega uma fase que a doença desse paciente avança e o PPS dele cai ali abaixo de 40 a gente faz a transição da linha de cuidado desse paciente para o PAGE para continuar dando esse suporte acabou pessoal gostaria de acabar com essa frase ao cuidar de você no momento final da vida eu quero que você sinta que me importe pelo fato de você ser você que me importe até o último momento da sua vida e faremos tudo que estiver ao nosso alcance não somente para ajudar a morrer de paz mas para você viver até o último dia da sua morte e é isso que o cuidado paliativo prega a morte não tem tudo certo mas a qualidade de vida até o final e essa frase é da Cícery Sondas obrigada então pessoal eu queria para reivindar os dois palestrantes a Carla pela discussão e como a gente já estava no estado da hora vamos ver só se tem uma pergunta a gente poderia responder uma pergunta uma pergunta então pessoal todo mundo aqui está agradecendo as duas a apresentação do caso clínico e também a discussão então realmente muito bom acho que palestras e discussões como essa são bastante importantes cada vez mais a gente está vendo o que se necessário então bom dia a todos e agradeço novamente o pessoal do HAU obrigado do HAU E aí